A decisão de imunizar os jovens foi anunciada na tarde da segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Receberão a dose jovens de 12 a 17 anos, portadores de deficiências com comorbidades, gestantes e puérperas. A vacina utilizada será do laboratório Pfizer. A gente recebeu do estado vacina que é específica para isso e vamos dar andamento nisso. A princípio, então, de 12 a 17 anos para quem tem as comorbidades. Mas nós sabemos que está previsto que logo, espero que não demore muito, nas próximas remessas, venha para toda a idade, independente de ter comorbidade ou não. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde dos bairros Alvorada, Cango, Padre Urico, Pinheirinho, São Miguel e Vila Nova. No interior, elas serão aplicadas nas unidades de saúde do assentamento Missões, quilômetro 20, Nova Concórdia. Para este público da área rural, a vacinação será por agendamento. Nós temos que lembrar que os frascos não vêm com dose única. O frasco vem com seis, com dez doses. E quando você abre o frasco, a validade é curtinha, você tem que fazer pelo menos no mesmo dia. E nós não podemos perder vacina. Então, você imagina que, às vezes, lá no interior, que é espasado, vem uma pessoa para fazer. E daí você abre o frasco e o vacinador diz assim, e agora? O que eu faço com as outras doses? Conforme orientações da Secretaria Municipal de Saúde para serem imunizados, os adolescentes deverão estar acompanhados dos pais ou representante legal e apresentar o termo de consentimento assinado. Ele está disponível para impressão no site da Prefeitura, franciscobeltrão.pr.gov.br. Na hora da vacina, é preciso apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS, além do documento que comprove pertencer ao grupo prioritário.